Três rapazes foram presos em São Paulo, suspeitos de participar de uma quadrilha que assalta casas e condomínios. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja as práticas mais comuns que facilitam a ação dos ladrões. A polícia acredita que os suspeitos conseguiam as informações dos moradores pela internet, enganavam os porteiros e saíam com o que conseguiam levar. Criminosos também entraram nessa casa em um bairro valorizado de São Paulo. Os ladrões encheram malas e mochilas. Um homem armado deu cobertura, enquanto os suspeitos carregaram o carro e fugiram. Apesar da queda nos índices de violência durante esse período de isolamento social, ainda são registrados no estado de São Paulo mais de 10 assaltos a residências por dia. Pelo menos dois, só na capital. Aqui neste condomínio, os criminosos usaram uma tecnologia para clonar a frequência do controle remoto do portão da garagem. E aproveitaram o fim do expediente do porteiro para entrar. Através de sistema informatizado, se você não tem um bloqueio na máquina, eles param ali próximo e pela frequência, na hora que alguém está acessando, vamos supor, o carro em bica e aperta, gera uma frequência para o portão, eles roubam essa frequência e conseguem fazer. Moradores de dois apartamentos foram rendidos ainda na garagem. Eles tinham um armamento pesado e a própria linguagem deles com as vítimas era uma coisa mais agressiva. Deixou os moradores num pânico assim, fora do que estão acostumados, principalmente a polícia militar, quando chega num local, esses moradores tiveram um pânico extra. Foi uma situação muito delicada na parte emocional. Para este especialista em condomínios, as quadrilhas estão se aperfeiçoando cada vez mais para encontrar brechas. A facilidade, ela sempre está muito associada aos funcionários, a falta de treinamento, a falta de gestão da equipe, aos moradores, que muitas vezes não seguem protocolos de segurança, procedimentos de segurança, e a parte de tecnologia que muitas vezes ela é obsoleta. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os casos estão sendo investigados.